Bom dia, bom dia, senhora deputada, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta reunião, está aberta a reunião ordinária da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, esta ata já foi encaminhada a todos os senhores deputados, senhora deputada, consulto se há alguma ratificação a ser feita, não havendo, senhores deputados, senhora deputada, se aprovarem, permaneçam como se encontram, os demais manifestem-se, aprovada a ata da sessão anterior. Discussão e votação de requerimentos, requerimento de minha autoria, que requer apreciação dos membros dessa comissão para autorizar a organização e promover o quarto seminário estadual Setembro Verde, a ser realizada de forma virtual no mês de setembro do corrente ano, em data específica a ser definida, que busca debater as questões relacionadas ao consumo consciente de hábitos saudáveis, tendo como lema quais alimentos e hábitos nos renova, e o termo energia. Este requerimento, como eu disse, de minha autoria, nós temos em Santa Catarina a chamada, uma lei que aprovou o chamado Setembro Verde, já fizemos em anos anteriores três seminários sobre esse tema presenciais, esse ano estamos propondo fazê-lo novamente, obviamente, de forma virtual, coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontra, senhora deputada também, aprovado por unanimidade. Há um outro requerimento extra-pauta da bancada do PT, assinado por todos os deputados da bancada, que propõe que atende um pedido da Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19, para a realização de uma audiência pública, para debater a questão da Covid-19 em Santa Catarina e a situação das vítimas. Temos feito diversas audiências e debates sobre esse tema, mas coloco também esta proposição, que partiu, inclusive, da sua origem, da Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Em discussão... Presidente... Pois não, deputada Ada. Eu queria um esclarecimento. Vítimas da Covid tem milhares. Eu quero saber se é vítimas com sequela, porque vítimas da Covid tem milhares. Quem pegou Covid é uma vítima, mas agora nós temos que tratar isso aí com outra ótica. Vítima com sequela. Aí é uma coisa. Sei lá, eu penso assim. Não, perfeito. Mas é o requerimento da Associação. A Associação se chama Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Sim. Então, lá eles já fazem a triagem. Já refere-se a todos. Eu, inclusive, participei do evento nacional que criou essa associação. Foi criado também aqui em Santa Catarina. Então, ela é bastante abrangente. Inclusive, numa dessas reuniões, eu citei que nós, da Comissão de Saúde, tínhamos criado uma subcomissão para cuidar disso, inclusive, que está sobre a sua responsabilidade. Exato. Por isso que eu falo. Porque, por exemplo, eu tive Covid, mas eu não me considero uma vítima. Entendeu? E fiquei 12 dias no hospital. Então, eu acho que a vítima da Covid realmente tem que ser, como a palavra fala, literalmente vítima. Entendeu? Sei lá, eu acho que isso é muito sério. Claro que eu sou eminentemente a favor, mas nós temos que botar aí um parâmetro, um... Vamos lá. Mas, deputada, só um esclarecimento. O tema da audiência é a situação da Covid-19 em Santa Catarina. Esse é o tema. O restante, a questão que nós estamos falando, é o nome da entidade a qual solicitou. Ok? Então, a audiência é a situação da Covid-19 em Santa Catarina. É bom. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Aprovado o requerimento. Vamos para a discussão e votação de pareceres. Deputada Ada de Luca, Vossa Excelência, tem um projeto para relatar. Pergunto se está em condições de fazer o relato. Deputada Ada de Luca. Desculpa. É o 0493.1 de 2019. Confere? Isso, isso exatamente. Tá. Consolida a lei que dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Trata-se de um projeto de lei de autoria da deputada Marlene Fengler, que visa consolidar as leis editadas no estado de Santa Catarina, que dispõe sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu achei muito legal, porque junta tudo, né? A notificativa acostada nas folhas 18 e 19, a autora observa que o projeto de lei em tela foi elaborado pela gerência de controle de atualização de atos normativos. E tem por objetivo, além de consolidar as leis que dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e promover atualizações prementes em algum dos seus dispositivos. Meu voto. Sobre a ótica de interesse público, observo a clareza da regularidade, bem como estas amparadas no artigo 79 do regimento interno desta Casa, que traz as atribuições dessa comissão, no que se refere ao seu campo temático. Antigo exposto, a minha votação é pela aprovação da lei. Obrigada. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 0493.1 de 2019, nos termos apresentados pela deputada Ada Farak de Luca. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Esta pauta, senhores deputados, senhora deputada, nós temos um projeto 088-2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviço de saúde da apresentação de certidões. Está sobre a minha relatoria, eu tenho um relatório pronto. Consulto, senhores deputados, senhora deputada, se podemos incluir na pauta da presente sessão. Havendo a concordância, pelo que colho das manifestações... Deputado Scudillac. Positivo, deputado presidente, concordo plenamente. E eu também tenho para relatar a extra pauta, o projeto 526.4, de autoria do deputado Waldir Cobalquina. Então, se vossa excelência permitir, houver a concordância dos demais membros, eu em seguida também faço a leitura. Ok, consulto, senhores deputados, se há concordância. Havendo concordância, ficam então intusos os dois projetos de lei. Passo a relatar o projeto de lei 88.3-2021, autoria do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina, da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos ou certidões positivas com efeitos negativos de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União. Esse projeto foi aprovado na Comissão do Conselho de Justiça. Foi a Comissão de Finanças que aprovou com uma emenda modificativa. Nos seguintes termos, os prestadores de serviços de saúde que mantêm um contrato com o Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina, ficam dispensados de apresentar quaisquer certidões negativas de débitos estaduais, enquanto durar a vigência do Estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia decorrente da Covid-19. A emenda modificativa esclarece o período de dispensa de quaisquer certidões negativas de débitos estaduais, enquanto durar o Estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia da Covid-19. Essa matéria, então, foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação com esta emenda modificativa. Também foi aprovada na Comissão de Trabalho, por unanimidade, com esta emenda modificativa. E o meu parecer e meu voto é no sentido que este projeto se coaduna perfeitamente à temática desta comissão. E na busca constante de combater a pandemia Covid-19 necessária, é necessário simplificar o recebimento de recursos, facilitando a realização de contratos com o Sistema Único de Saúde, neste ápice de grandes dificuldades do enfrentamento da pandemia que se agrava em todos os países. Nesse sentido, voto pela aprovação com a emenda modificativa já anteriormente aprovada nas comissões. Este é o parecer e voto, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Srs. deputados, Sras. deputadas, que aprovam permanentes como se encontram. Ok. Aprovado por unanimidade. Deputado Maurício Scudillac, Vossa Excelência para relatar o projeto de lei 526.4. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. colegas, um ótimo dia a todos. Eu tenho para relatar o parecer no âmbito da nossa Comissão de Saúde ao projeto de lei 526.4.2019, autoria do deputado Valdir Cobalquine, que dispõe sobre a gestão associada de serviços públicos para a criação e implantação de consórcio intermunicipal de saúde relacionado com a prestação de serviços públicos de interesse comum na função, área e setor da saúde e adota outras providências. O PL em apreço foi lido na sessão plenar de 18 de dezembro, teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em 3 de março de 2020. Posteriormente, a Comissão de Finanças foi aprovada na forma do voto vista a emenda modificativa apresentada pelo iminente deputado Milton Schaeffer. Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público também recebeu aprovação na forma supramencionada. Em 5 de maio de 2021, foi designado relator pelo excelentíssimo senhor presidente da nossa comissão. Verificamos a análise do mérito da matéria, como expõe o artigo 79 do regimento interno desta Casa. O projeto em tela é de grande interesse público, pois trata a gestão dos serviços relacionados à saúde com a implementação de consórcio intermunicipal. Nesse sentido, a emenda modificativa apresentada pelo deputado Milton Schaeffer abrilhanta e complementa o projeto com a participação dos órgãos de controle externos e internos garantindo a lisura do processo. Nesta esteira, concluo que o projeto encontra-se apto à apreciação no plenário desta Augusta Casa Legislativa, entendendo ser meritório de interesse público. Ante o exposto, o exposto voto pela aprovação do projeto de lei 526.4 de 2019, de autoria do deputado Waldir Cobalquine, na forma da emenda modificativa apresentada pelo deputado Milton Schaeffer. É o relatório, senhor presidente. Ok, coloco em discussão o relatório apresentado pelo deputado Maurício Scudillac. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, se aprovam e permanecem como se encontram. Os demais manifestem-se. Ok, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu recebi uma solicitação agora há pouco para buscarmos incluir ainda nesta reunião um projeto de lei que tramita nesta casa que trata sobre a inclusão das lactantes na lista prioritária de vacinação Santa Catarina. Esse projeto ainda não chegou em nossas mãos, não chegou à comissão e, ao chegar, eu vou avocá-lo. Eu proponho, senhores deputados, nós temos agora que ouvir o nosso convidado, que está já após para ouvir, que possamos ouvi-lo. Depois, ao final, se antes de encerrarmos a reunião eu já estiver em condições com esse projeto na mão e houver a concordância dos senhores deputados, nós colocaremos na pauta. Caso contrário, proponho que foi nos solicitado isso também, possamos deixar esta reunião em aberto e faremos depois, então, logo chegar, possivelmente, no início da tarde, faremos, então, a votação, a discussão desse projeto que inclui as lactantes na lista prioritária de vacinação. De encaminhar nesse sentido? Pois não, deputado Maurício. Seriam as lactantes a inclusão? Exatamente. Hoje já estão como prioritárias as puérperas, que são as lactantes até 45 dias. Então, aí, nesse caso, seriam as demais mães. É um projeto tramitando nessa casa e eu recebi um apelo agora há pouco para, se fosse possível, incluí-lo na pauta. Mas ele não chegou aqui ainda, porque ele ainda precisa passar, se não me engano, na Comissão de Finanças, que somente, posteriormente, ele viria até a nossa comissão. Concordo. E já deixo adiantado o meu voto favorável, senhor presidente. Ok. Então, nós vamos prosseguir a reunião aqui com o nosso convidado, que foi proposição do deputado Gessé, que também já está conosco na reunião. depois, se der tempo, se, ao concluir esta parte, o projeto já estiver em mãos, farei a relatoria. Caso contrário, deixaremos a reunião em aberto, então, e no início da tarde, nós faremos, então, faremos a colheita dos votos do projeto, eu apresento o relatório. Srs. deputados, Sra. deputada, esta reunião também tem como tema, a pedido do deputado Gessé Lopes, que fosse convidado o doutor Armando Taranto Júnior, ex-clínico de Rancho Queimado, para discorrer sobre o tratamento aplicado naquele município de Rancho Queimado, em favor dos pacientes da COVID-19, do Serviço Público de Saúde. doutor Armando já está a postos aqui, deputado Gessé, que é autor do pedido também, eu vou passar, então, a palavra ao doutor Armando, que possa fazer a sua explanação, proposição que seja em torno de 10 minutos, doutor Armando, e depois nós vamos abrir, aí, então, as falas de quem desejar, e vou, se o deputado Gessé assim desejar, vou priorizar, inclusive, a primeira fala para o deputado Gessé, que foi autor do presente requerimento. Seja bem-vindo, doutor Armando, com a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhor deputado, presidente da comissão, bom dia aos demais deputados, e bom dia à população que está nos assistindo. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer primeiro aos senhores que minha intenção não é ser protagonista, minha intenção é mostrar a minha angústia que estou passando desde o início da pandemia. E vou só iniciar, eu não vou usar nomes de ninguém, até pela ética médica, mas não vou deixar de usar dois nomes para começar a minha palavra. Primeiro, a da prefeita, que lecia parecida a Veronese, que teve a coragem e teve a vontade política administrativa de aceitar, instituir, em rancho queimado, esse tratamento inicial da doença. E usar o nome também do doutor Antony Jung, um cientista, um médico, que infelizmente faleceu há meses atrás, mas foi quem me inspirou, quem me ajudou, quem me auxiliou nesse tratamento, nesse protocolo. protocolo. A minha angústia é maior, senhor presidente, porque eu tenho mandado, desde o início que eu tenho trabalhado, documentos para as entidades representativas da nossa sociedade e tenho recebido muita pouca resposta. Só para o senhor ver, eu mandei uma carta para a Comissão de Saúde da Assembleia dia 30 de março. E só agora, semana passada, eu recebi a resposta desse convite para essa reunião. mandei documento para a Procuradoria-Geral do Estado em 22 de março. E só recebi uma resposta da semana passada me respondendo que isso não era assunto jurídico. Então, só me mandaram uma resposta da Secretaria Estadual da Saúde evasiva, sem nenhuma posição. E mandei documento dia 30, dia 25 de abril para meus representantes da classe médica, que também está igual a receber resposta nenhuma. Então, digo para os senhores, eu sinto que está havendo realmente uma hipocrisia coletiva, porque a população de Santa Catarina do Brasil, ela está transformada numa estatística. A gente ouve todo dia tantos mil casos novos, 15 mil casos novos, 5 mil casos novos de covid-19. Eu pergunto, quem da sociedade perguntou ou está com os casos novos? A população está sendo colocada à mercê da sua sorte. Aconteceram 5 mil casos novos e estão esperando o que vai acontecer nesses casos novos. Então, grande parcela desses casos novos serão assintomáticos. Outra parcela terão sintomas leves e terão a sua melhora. Agora, uma grande outra parcela vai evoluir da fase 1 para a fase 2 e fase 3 da doença. Aí fica lá, vão procurar a porta do hospital. Aí, essa orgia geral atrás de novos leitos, novas UTIs, um novo dinheiro para kit de intubação, mais respirador, dores. Então, a população, o que ela teve? O que ela foi assistida na fase inicial? Eu sou médico há 45 anos, tratando direto ao lado dos pacientes. Nunca um paciente chegou na minha frente com suas queixas e eu disse, ó, meu amigo, o senhor leve esse remedinho aqui e o senhor vai para casa. Se piorar, o senhor volta, o senhor vai procurar uma emergência do hospital. Então, eu não estou denunciando nada. eu não estou culpando ninguém, porque se tiver culpa, alguém tem que pagar por essa culpa. Mas estou sim, nós temos que ser responsabilizados. Por que a população não está sabendo o que ela pode fazer, o que ela pode ser atendida? Então, eu nem vou usar aquela palavra, uma vez, só usar, tratamento precoce, para se machuca o ouvido de quem é negativista, e quem acha e que diz publicamente que não funciona, que está matando gente. Méritos, colegas meus, dizendo que faz mal, chegando ao ponto de dizer que, usando esses medicamentos, teve que fazer transplante hepático. Eu queria que mostrasse isso. Méritos, colegas meus, que vão agora a uma CPI instalada no Brasil, que estão mostrando a população está amedrontada, a população está assustada. Três mentes iluminadas lá na frente da CPI, uma delas colocando um painel na frente dele, mostrando quantos óbitos estão ocorrendo dia a dia. Mas, ele pede, alguém lá do Senado pediu ou perguntou o que está sendo feito pela população na fase inicial da doença? Eu digo o que está sendo feito, e não só por mim. tem mais de 15 mil médicos, médicos para a saúde, médicos para a vida, e mais quantos mil médicos estão tratando nos seus consultórios particulares, mas não pode dizer, porque são até amedrontados por uma mídia, uma mídia que está usando, fazendo um melodrama. Pega famílias que onde morreram duas, três pessoas vão lá e mostra a família. Então, eu queria perguntar para esses médicos senadores ou deputados ou juízes, porque realmente eu tenho, claro que não vou dar nome, o presidente falou que usou o remédio. Tem ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, que vai publicamente dizer que não acredita, que o funcionário que medicação não resolve, que tem que esperar a vacina. a vacina não é a solução, a vacina é um grande instrumento que vai ajudar a população, a vacina não é a cura, a cura é a medicação e como eu sou médico há 45 anos e trato o paciente lado a lado, eu examino o paciente. A relação médico-paciente existe nesse médico de 45 anos. Então, só os dados para aqueles que dizem que não cresceram. Então, só para iniciar, em Rancho Queimado, e que tem outra, já tem 51 cidades no Brasil que instituíram oficialmente esse tratamento. O Rancho Queimado tem hoje 1939 pacientes atendidos. Nesse 1939, 435 foram positivos. foram medicados 1.109. Então, desse tempo que eu mandei esse documento para a Assembleia, onde foi dada a intenção que seria feita uma audiência pública, porque eu não quero ser o dono da verdade, mas todos têm que saber, a população tem que saber o que pode ser feito. Então, desse tempo que eu mandei até hoje, só para vocês terem ideia, eu atendi 330 pacientes, dos quais 58 positivados e foram medicados 252. Então, mais 252 famílias que podem ir para o seu lado olhando o seu filho, seu neto, seu pai ou sua mãe e dizer eu sei onde é que está o doutor que me tratou. Então, dessas 2.04 pessoas que eu atendei, essas famílias sabem onde é que está o médico que tratou e eu sei onde é que estão os pacientes que foram tratados. E esses que dizem, então, que não faz efeito, ou que está matando gente e que os médicos que estão tratados iam ter seus diplomas cassados, eu queria perguntar, quantos pacientes eles trataram? Quantas vidas eles salvaram? Quantos eles evitaram de mandar e deixar pacientes para uma linha lá do hospital e internar no hospital sabendo que 20% já sabe que não vai sair vivo dentro do hospital? eu tenho, então, e se esses senhores que trataram, colegas meus, médicos que trataram e curaram uma pessoa, manda esse tratamento para mim, me ensina, eu também vou usar para salvar mais vidas. Então, esta é a minha colocação. Então, quando eu digo que eu queria que houvesse uma audiência pública, é para saber, o povo tem que saber que existe um protocolo de atendimento, existe um protocolo de remédios que fazem efeito. Aí tem que chegar a uma das sanitárias e saber que tem lá. Então, por isso que eu digo, meus queridos deputados, senadores, deputados federais, eu acho que faltou, está faltando essa vontade política administrativa. Então, esqueçam o nome do remédio, esqueçam quem diz que vale ou que não vale. Lembre-se que tem uma pessoa, tem um paciente precisando dessa medicação. Então, se fizesse, eu não entendo de política administrativa, legislativa, mas se houvesse uma mensagem da Câmara de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, de senadores, que são os representantes legítimos da população, que colocassem, que os prefeitos colocassem na unidade sanitária, e dissessem, existe um protocolo para tratamento na fase inicial. meus amigos, 45 anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo uma doença que dizem, e colegas meus dizem, que não tem tratamento, que faz mal. Todos sabem que o Conselho de General de Medicina diz isso. Em épocas, em situações excepcionais, o médico pode usar o que ele tinha na sua consciência e que ele acha que vai fazer bem para o paciente onde um senhor leigo fez o parto da própria filha em casa. Que fundamento científico ele tem? Que comprovação científica ele tinha? Mas foi uma emergência e a evidência fez o parto. Então, esse meu resultado aqui, essas 51 cidades, esses médicos que estão trabalhando, estão atendendo os seus consultórios, não existe comprovação? Não existe evidência? que evidência científica que querem? Pode ir em qualquer um cientista, o maior cientista que for, esses médicos aí que estão dando esses depoimentos naquela CPI, tragam comprovação científica, mas neguem o que está sendo feito em Rancho Queimado, neguem o que está sendo feito no Brasil inteiro, neguem o que está sendo feito no mundo, está sendo notícias aí, estão revendo, estão vendo, estão admitindo publicamente que esses remédios estão fazendo efeito, falta humildade, isso que eu digo, a responsabilidade de alguém será cobrado por omissão, eu não serei, quem está tratando, está mostrando serviço, não será cobrado por omissão, agora, quem tem o poder na mão, quem tem condições de cobrar, de mostrar o que está acontecendo, eu acho que sim, e esse é meu apelo, eu fui, eu tentei falar com o Procurador-Geral do Estado, o Ministério não tem fundamento, que diz que não é um ato jurídico, existe, se quer comprovação, eu disse, o Ministério Público pode muito bem investigar, Rancho Queimado não dá, porque tiveram só dois óbitos, um óbito, uma pessoa de 86 anos, a camada de 4 anos, pegou o Covid, não foi medicado, porque não tínhamos o protocolo ainda, foi no início da pandemia, faleceu, Covid. O segundo caso, um paciente de 86 anos, diabético, hipertenso, teve o Covid, foi medicado por mim, teve alta clínica do Covid, 25 dias depois, ele fez o bloco de pneumonia, aí foi levado para o hospital, morreu, e esse é um atestado de óbito de Covid-19. Isso eu vou alertar, dizer para os senhores também, que Rancho Queimado, eu não tenho um laboratório, eu não tenho uma clínica radiológica, não tenho tomografia, eu tenho minhas mãos e meu ouvido para examinar o paciente, e quando estou online, que eu atendo, eu ponho o paciente no microfone, peço para ele tossir, peço para ele fazer algum exercício e me dedico. Tirei o Covid da unidade básica de saúde, onde continua tendo o atendimento, porque ontem houve notícias que em hospital que não pode atender pacientes com suas doenças antigas, porque está lotado de Covid. Como? A população fica desassistida? E o chamado foi separado, a unidade sanitária atende os pacientes normais, que eu já atendo lá 45 anos, e abrir a unidade central de Covid, onde é atendido Covid. Então, não é exemplo para ninguém, mas é evidência, é o que está acontecendo. Então, quando a gente vê, então, quando for isso, o que o Ministério Fundo pode investigar? Pega a cidade, essas que têm o protocolo atuando, vê quantas pessoas morreram. Se morreram 200 pessoas, faz um retrospecto, a pessoa morreu hoje, vê como começou o tratamento dessa pessoa, se ela foi no posto de saúde, se ela foi atendida, o que foi medicado. Aí voltamos àquele ônibus com o ex-ministro, com um ar jocoso, dizer, talvez, o Hans-Marc tenha descoberto a fórmula mágica, mas eu sou contra a medicação e tenho que esperar a vacina. O ex-ministro passa isso para a população, então fica a população tenerosa, então a população está crente que tem que ser a vacina, que a vacina vai salvar todo mundo, que a vacina cura. Então, levem a vacina para os internados, levem a vacina que estão entubados e se ela cura, vacina, teremos, acabaram as internações. Estou fazendo, vou continuar fazendo e os médicos que estão fazendo vão continuar fazendo e esses números de mortes não são maiores porque existe, está existindo muita gente salva sendo tratada. A gente tem, depois que eu fiz a primeira entrevista, eu não tenho mais sossego, é gente telefonando de vários locais do Estado, doutor, o senhor trata assim e estão pedindo tratamento. E eu tenho vários documentos na mão mostrando que essas pessoas foram ao posto de saúde e essa, a maioria é essa. Não, o senhor está, talvez, algum probleminha, o senhor leva a sua adipirona e o senhor vai para casa. se o senhor priorar ou se o senhor procura o hospital. Tivemos casos em Santa Catarina onde uma família perdeu quatro, acho que parece cinco pessoas em um mês da mesma família. Aí vai a mídia lá, mostra a família onde ocorreram três, quatro óbitos pelo Covid e fica aquele melodrama. E essa família, ela teve assistência? Eu tenho documento aqui dessa família e tiveram coragem de ir na mídia e colocaram o descontentamento como se não bastasse tantas dores. Essas decepções me deixaram muito triste, sem nenhum amparo, sem nenhuma resposta quando procuramos o posto de saúde, o hospital da cidade e fomos atendidos num outro hospital na cidade maior e teve quatro óbitos na família. ela sabe, ela teve, ela sabia que existe um protocolo que podia ter sido tentado e salvar ou permitir. Morrer, morre. Ninguém morre antes da hora, mas fica a história para começar, alguém contar. E o Brasil é esse país das tragédias anunciadas. Sabe que vai acontecer e só se toma convidência depois que acontece. Mas quem sofreu a tragédia, qual o retorno que vai ter. E está exemplo aí. Hoje, 15 mil novos casos. O que fazer? Meus amigos, pelo amor de Deus, o povo tem que estar assistido, o povo tem o direito de saber que ele tem, que existe um tratamento que está dando certo. Porque quando iniciei, lá no começo da pandemia, eu sou um clínico, comecei, é uma doença viral. Então, essa mídia estão mostrando que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta cepa, estão apavorando mais e mais a população. Eu não estou preocupado em um esquema com uma, duas, três, quatro, cinco cepa. Eu estou tratando uma doença viral. Estou usando uma medicação que tem feito resultado, tem dado resultado. Então, é isso. Para mim, não existe a doença, existe o doente, ele chega com uma queixa, é feito um possível diagnóstico, inicia-se um tratamento e se avalia, se acompanha o paciente. Então, se esse paciente melhorou, continua-se. Se tem algum problema, volta-se atrás, tenta-se. A gente sabe que é uma doença viral. E dizer para os senhores, façam alguma coisa. Não é exemplo, Ransquemago? Essas duas mil pessoas que passaram por mim, que passaram na central do Covid, que foram medicadas, pessoas com quase 100 anos de idade, 92 anos, hipertensas, cardiopatas, diapéticas, recém-operadas do coração, não teve uma complicação, meus amigos. Não teve um problema causado pelo remédio. Então, por que criar isso? Essa mídia famosa chegou a fazer um programa onde colocaram as duas caixinhas do remédio no lixo. Mostraram nacionalmente. Porque eu posso dizer, eu garanto, que aquelas caixinhas estavam vazias. Porque a hipocrisia é essa. Devem ter guardado o remédio que se ficarem doentes vão atrás de alguém que faça o tratamento e usa aqueles remédios. E se tivesse mandado para mim aqueles remédios, teria usado em mais um paciente que teria ajudado o paciente. Então, não é um desagrado. Doutor Armando, por gentileza, eu dobrei o tempo, era 10 minutos, já deixou para o seu ouvinte, mas peço, se vossa excelência puder, em uns três minutos, fazer a conclusão. Eu vou encerrar. Quem leva, quem apresenta, quem mostra um problema, mas está só falando o que ele está fazendo. Então, além do tratamento que eu faço e vou continuar fazendo, eu tenho um programa que eu já mandei para várias entidades também e posso já mandar para os senhores, programa simples. O que se faz? tem o que se diz e que não dá, eu digo isso, não é desafio, é uma, mostrando o possível solução, é o programa testa e trata. Se deu 500 pacientes, deu positivo, meu Deus do céu, se não tem contraindicação, se não tem problemas complicados pelo remédio, deu os 500 positivos, trata as 500 pessoas pelo protocolo que existe. ó, nós temos o protocolo da sanitária, vamos tratar, trata-se, 5 mil positivos, trata 5 mil positivos e daqui a um mês vão atrás 5 mil pacientes que foram tratados. Aí eu vou dizer para os senhores, realmente, pecamos, erramos por omissão, porque morrer, a pessoa ia morrer. Agora, será, se tivesse tratado, usa agora só, pecocemente, não, se fosse tratado imediatamente, será que seriam tantas mortes? Até quando nós vamos ter essas mortes sabendo que existe o tratamento? Esse é meu apelo, essa é minha colocação. qual é o tratamento, doutor Armando? Sim? Qual é o tratamento? O tratamento é o protocolo que, desde o início, existe, e eu coloquei aqueles documentos aqui, o tratamento é feito, existe essa medicação? Se tiver algum outro, me ensinem. Qual é o remédio para nós aqui, eu não conheço o protocolo? Não, os remédios, porque agora eu vou usar, porque existe essa orgia generalizada contra, é a ivermectina, é a hidroxicloroquina, é um antitrombótico, é corticoide, quando necessário, um antibiótico, azitromicina, e todos aqueles aparatos, complexo vitamínico, zico, mas que em uma unidade pequena, em uma cidade pobre, não se usa tanto, e eu tenho usado o mínimo. Mas ele não é precoce, é tratamento, precoce, eu sou leigo, quem nasce precoce, nasce antes da hora. Então... Eu estou usando, se a palavra precoce, eu estou usando tratamento imediato. É, imediato, então não é precoce. Não, eu coloco o tratamento imediato, eu estou usando o tratamento imediato, entende? Não, precoce, até tu pode, se tem, se a pessoa faz um diagnóstico, quer fazer o tratamento, faz o tratamento. Não, precoce, a criança nasceu precoce, nasceu antes da hora. Não fica a palavra, mas é no caso do parto. Em medicina, não tem nada exato, mas é tratar imediatamente. O paciente chegou, ele não é obrigado a se tratar, a usar esse protocolo. O protocolo existe, no Ministério da Saúde, protocolo existe aqui, em Santa Catarina. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que eu ia, eu pedi para o presidente, o tempo já passou, né? Sim, pode fazer, deputado Maurício. Eu acho que você criou uma falsa imagem em cima do município, tá? Nós temos 22 municípios em Santa Catarina que não tiveram óbito, então, na minha opinião, o tratamento desses 22 municípios é mais eficiente do que o tratamento de Bom Retiro, se for olhar. Nós temos, por exemplo, o município de Mondaí com 11 mil habitantes e não tem nenhum óbito. Então, nós temos que ver o tratamento de Mondaí. Tem 22 municípios em Santa Catarina que não tiveram nenhum óbito. eu tive Covid. Eu tive Covid e fui para o hospital. O médico me disse, ó Maurício, vai tomar esse remédio para a febre. Eu tomei a Ivermectina e a Zitromicina, ele me deu, tá? E sofri bastante, tive 10 dias da doença bem grave, tá? E me recuperei. E eu ligava para o médico, ele disse, Maurício, não tem mais o que fazer, é esperar, torcer que o teu organismo responda, água, alimentação, tal. Uma mesma pessoa da minha família esteve junto comigo, não tomou nada e sarou. Ele foi para casa, disse, ó, se tiver febre, vai ter que tomar, tal. Não tomou nada e sarou, tá? O tratamento precoce, eu entendi, eu fui na onda do tratamento precoce e comecei a tomar tratamento precoce. Um mês, eu tomei azitromicina, vermicitina e hidroxicloroquina, por conta. Eu fui duas vezes para o hospital, a hidroxicloroquina me deu, eu sou prova, um problema grave de estômago e aí o médico que me atendeu lá, diz, Maurício, tá fazendo loucura, você não pode tomar esse medicamento, ele vai te atingir ou o estômago ou o coração. E eu fui, fui de ficar no hospital com a hidroxicloroquina. Então, na minha opinião, você tem que pegar tratamento eficiente, então tem que pegar desses 22 municípios de Santa Catarina que não tiveram nenhum óbito e municípios com população maior do que a de rancho queimado. Então, eu entendo que se aproveitou um momento, a prefeita ali disse que estava fazendo, se criou isso aí e, para mim, não é verdadeiro. Os senhores tiveram sorte de ter uma população mais isolada, uma população que não tem tanta aglomeração e não vou desmerecer o tratamento. O senhor foi, o tratamento ajudou as pessoas que tiveram, o senhor deu anti-inflamatório, o senhor deu azitromicina e tal, mas não resolve. O que resolve é a vacina. Sem a vacina é tomar para não ter febre, para não agravar e esperar curar. Me desculpe, essa é a minha posição. Obrigado. Agora, deputado... Presidente, eu também gostaria de... Doutor Armando, agora nós estamos na parte, então, das manifestações, deputados. eu sou a deputada Ada, havia falado como o deputado Gessé, autor do requerimento, o convite, eu consulto se o deputado Gessé quer falar agora ou podemos passar a deputada... Pode passar aí para os deputados que eu estou me ajeitando, que eu estou numa agenda externa, estou me ajeitando num local aqui para poder participar. Perfeito, vou passar então a palavra à deputada Ada de Luca. Bom dia, colegas, bom dia, presidente, mais uma vez. Eu gostaria, não desrespeitando, porque eu sou advogada, eu não sou médica, o doutor Antônio Taranto Júnior, mas é a tal história, doutor Armando. Eu fui criada dentro de hospital, praticamente, que meu marido tinha um hospital da Isara, hospital São Gonato, meu falecido marido, então, eu sou meio metida, assim, sabe? Como é que diz o outro? Médica de Google, mas brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas eu queria parabenizar que se o município, literalmente, aconteceram poucos casos, né? Outros municípios, como muito bem fala o deputado Maurício Scudillac, não aconteceu nenhum, então, eu acho que não é base nesses remédios de cloroquina e tal, até porque, quero dizer para o senhor, porque logo que iniciou, ano passado, eu tomava de 15 em 15 dias, por minha conta, que aconteceu mesmo, que aconteceu com o deputado Maurício Paraná no hospital com problema cardíaco, né? Tomando essas cloroquinas da vida, certo? E aquele vermífago, que eu me esqueci o nome, tá? O que é que o senhor acha, né? De isso ser usado aleatoriamente? Eu fiquei 12 dias no hospital, tá? 12, não foi brincadeira. Então, pode ser um tratamento barato, pode ser um tratamento populista, mas não é o tratamento. O senhor me desculpa, por mais que o senhor insista. Agora, claro, rancho queimado, alimentação saudável, leite da vaca, é uma delícia rancho queimado, pão de milho, é outra alimentação, é outra coisa rancho queimado. Então, eu acho que até imunidade é outra também, entendeu? Eu atribuo a isso, e não ao tratamento profilático que aconteceu lá em rancho queimado. O senhor me desculpa, mas é a minha, é o meu posicionamento, entende? Eu não aconselharia ninguém a fazer esse tratamento, porque eu passei para ele. Aliás, deputado Maurício, eu não sabia que o senhor também tinha passado por isso, né? O senhor me lembra bem, porque foi notícia até de jornal, a gente, no hospital, né? mas respeito tudo o que é para somar e que é para ajudar, tá bom? Um abraço para o senhor e que o senhor continue com esta sorte, porque é uma sorte, tá? Que o senhor continue com essa sorte de fazer esse tratamento profilático e que nada aconteça, mas o meu mais e as minhas reticências ficarão sempre. Um abraço para o senhor, muito obrigado por estar aqui nos prestando esses comentários. Obrigado, deputada Ada, com a palavra... Presidente, já queria participar... Obrigado, deputada Ada, sim, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Amigos, eu estou numa agenda externa e por isso estou um pouco atrapalhado aqui, mas eu não podia deixar de participar, eu queria agradecer o doutor Taranto, queria agradecer a comissão pela oportunidade, ainda que assim tardio, tendo em vista o tempo que nós levamos aí para fazer esse requerimento, a nossa audiência pública ainda está tramitando, nunca vi uma audiência pública demorar tanto para ser aprovado, e agora é o seguinte, é lamentável ver a ridiculice dos comentários dos colegas deputados, se vocês me perdoem, em nenhum momento, em nenhum momento foi falado o seguinte, vamos trocar a vacina por tratamento, qualquer tratamento, nunca ninguém disse que vamos, não precisamos de vacina e vamos usar o tratamento, não existe essa analogia, essa analogia, ou enfim, essa comparação, ah, vamos, não precisamos de vacina, vamos tratar precocemente, nunca existiu, nunca existiu, nunca, nem do presidente, nem de ninguém, nós temos que achar alternativas, como disse o doutor, a vacina não cura, quem está lá internado, quem ainda não fez a vacina, que se contaminar, precisa de um tratamento, precisa de um tratamento, e eu nunca vi na minha vida alguém ser contra um tratamento, essa é a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém dizer que é contra algum tratamento, pessoas que não são médicas, pessoas que não são médicas, ah, eu não recomendo tratamento, mas com que conhecimento a pessoa diz que não recomenda um tratamento, olha, eu tenho aqui um livro, eu não estou aqui com ele agora, de 2018, de 2018, um oncológico, que diz claramente, a hidroxicloroquina ajuda a tratamento no COVID, não era COVID-19, acho que é COVID-19 que ele fala, não é COVID-19, da COVID, ele não fala o número, em 2018 já existia publicação de que a hidroxicloroquina ajuda o tratamento da COVID, não, do coronavírus, ele bota o coronavírus lá, eu vou trazer, vou mostrar para vocês, 2018, eles são, eles diminuem a quantidade de vírus, eles não deixam o vírus proliferar, eu não sou médico, quem não quiser tomar que não tome, agora dizer para as pessoas não tomarem, não achar alternativas de tratamento, que coisa ridícula, ah, vocês querem dizer que o meu pai tomou ivermectina até hoje, não tem problema algum, tem 73 anos, ah, se um a outro fez mal, lógico que vai fazer mal, tem gente que vai fazer o que fez mal tomando vacina, passou mal, esse mês, eu fui parar no hospital porque eu tomei vacina, aí na Assembleia Legislativa da vacina, aquela que todo ano a gente toma, da H1N1, eu fui parar no hospital com tachocardíaca e com febre de 39 graus, vou parar de tomar, óbvio que não, eu não vou tomar de novo, que ridículice, deputados, é lamentável, os catalisistas têm que estar ouvindo isso de vocês, é lamentável, ah, porque lá, em rancho queimado não teve um no hospital, aliás, na UTI, não precisou de UTI, ah, mas lá em outro lugar também não teve morte, ok, que bom, ninguém está torcendo para as pessoas morrerem, eu nunca vi disso, meu Deus do céu, mas então vamos atrás, em rancho queimado, em rancho queimado, deputado, depois se eu falo, em rancho queimado, em rancho queimado, o médico tratou, pronto, é ele falando, é um médico, é um médico, é um tratamento, quem não quiser, não tome, ninguém está dizendo, não vamos tratar e vamos vacinar, e aliás, ninguém está sendo contra a vacina, vamos vacinar e não vamos tratar, vamos tratar sim, enquanto a pessoa não tomar vacina, que já teve gente morrendo, mesmo com as duas doses de vacina, vamos tratar, não estou dizendo nem falando de medicamento, mas dipirona não é tratamento, dipirona vai diminuir febre, não ataque o sintoma, e se existir, uma mínima chance da medicamento que, por exemplo, o doutor Taranto está fazendo, se fizer mal, não é veneno, é só parar de tomar, o deputado Maurício que fez mal para ele, fez mal para ele, ok, para de tomar, não vai morrer, é lamentável, deputados, que a gente está com uma politização que está matando pessoas, lá atrás falaram para as pessoas, fique em casa até tu ficar sem respirar, quando tu tiver com falta de ar, tu procura um médico, pessoas morreram esperando porque políticos falaram para eles fazerem isso e ninguém agora leva a culpa, eu preciso ir, deputados, eu lamentava, eu vou estar esperando aqui, a agenda externa, mas eu agradeço mais uma vez a participação de todos, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé pela sua participação, lembrando que o deputado Gessé é o autor do requerimento, não havendo mais manifestação, vou passar a doutora Armando, eu, sim, deputado Vicente, vou passar então o deputado Vicente e depois, doutor Armando, vou lhe passar para o senhor fazer então as considerações finais. Deputado Vicente. Eu queria me referir ao doutor Armando, colega de profissão, dizer que eu me dou super bem com a família Taranto, ou Taranto, lá em Jaraguá do Sul, seus parentes, e tenho o maior respeito por eles e tal, então, seja bem-vindo à comissão de saúde. senhores deputados, senhora deputada, as pessoas que estão nos ouvindo, o país passa por uma situação grave da pandemia, uma dificuldade muito grande, e nós já enfrentamos outras situações de impasse sobre remédios, aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma audiência pública que lotou o maior auditório que tem dentro da Assembleia, eu acho que vossa excelência ou alguns dos deputados estiveram presentes, sobre a fosfoetanolamina, tinha pessoas que rezaram para o pretenso descobridor da pílula do câncer, então aquilo virou lei, virou lei, sancionada pela presidenta Dilma, e a justiça e as entidades médicas foram contra, então essa pílula continua sendo oferecida de uma maneira ou de outra para as pessoas na esperança de que ela possa fazer algum tipo de efeito, então o Brasil e as entidades médicas e a entidade mais importante que tem e que deveria parar logo com essa polêmica que se instalou no Brasil, não vou entrar no mérito se funciona ou não funciona, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão máximo que delibera sobre a validade dos tratamentos aplicados em qualquer tipo de doença, que analise os protocolos, a validade dos medicamentos e, acima de tudo, a eficiência e o grau de risco, então eu, assim, nós estamos um ano e cinco meses enfrentando essa pandemia e persiste esse tipo de discussão, então eu só quero aqui agradecer a participação do colega Armando Taranto, que expôs a sua estatística e dizer que eu acho que de todas as entidades que ele falou que ele tinha que se relacionar, a entidade mais importante, colega Armando, doutor Armando, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, talvez esse tratado de rancho queimado, ele possa ser avaliado nessa instância, porque é essa instância que analisa toda a eficiência dos remédios que são comercializados e distribuídos, muitas vezes, gratuitamente para a população brasileira. Então, é isso, presidente, grande abraço ao doutor Armando, meu respeito às pessoas que estão participando e aos deputados principalmente da comissão que eu me orgulho muito de participar. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente, lembrando sempre que essa comissão desde antes do vírus chegar ao Brasil, nós já estávamos reunindo, buscando alternativas, são inúmeras audiências públicas, inúmeras reuniões que fizemos, ações, portanto, tem um histórico grande com a participação efetiva de todos os deputados, são muitos pedidos também de eventos, de reuniões, temos procurado na medida do possível fazer ou participar de todas, ou seja em reunião, ou seja em audiência pública, ou seja em reuniões em que alguns dos nossos membros participam, então, essa comissão sempre teve uma ação muito efetiva e hoje também ouvimos aqui a requerimento a presença do doutor Armando, a quem eu passo a palavra para as suas considerações finais e o que mais deseja ainda ser colocado, doutor Armando. Por favor, o senhor está com o microfone desligado? Pronto. Senhores deputados, senhores componentes da comissão e mais uma vez a população está me ouvindo. Primeiro, senhor deputado e a deputada que falaram que estiveram internados e usaram a medicação. O povo brasileiro está acostumado a isso, a automedicação. Rancho queimado não existe automedicação. E vamos esquecer, então, Rancho queimado. Tem mais 51 cidades no estado que estão fazendo. E esses municípios que não tiveram nenhum caso, amigo deputado, é isso que acontece. Medicina não tem nada exato. Medicina não é ciência exata. Então, quer comprovação científica? Existe. Agora, em medicina, exatidão não existe. Existe é o paciente. Os senhores, eu lancei aqui esse teste aqui, esse teste e trata. Ninguém fala nada. Por quê? Porque eles estão com os olhos somente da segunda fase para frente. Fica os coitados metendo nas unidades de tratamento intensivo, recebendo pacientes já com 70, 75, 80% do pulmão já comprometido. Por quê? Porque foi lá no início que não foi tratado. Não foi combatido a ação, a virulência, a penetração do vírus. E a evidência mostra. Esqueça o rancho chamado. Sabe que eu tive sorte? Não, eu tive o cuidado de atender, de tratar o paciente na fase inicial. Pega as outras cidades. Então, a senhora me disse, medicina do Google, hoje o povo vai no Google e se acha alto. Agora, com que fundamento científico? Um deputado, um senador, um cronista, um repórter, um desembargador tem para dizer que o tratamento faz mal. Se a evidência está mostrando, então pede às outras cidades que está sendo feito. Aí, sim. Aí foi o que eu falei. Vejam quantos morreram e que fizeram o tratamento inicial. Quantos morreram e que não fizeram o tratamento inicial. Vão nas famílias. E eu faço uma pergunta. O senhor deputado, o senhor teve mal do estômago? Pode ser? A cloroquina, pode ser a ivermectina, pode ser o AS, pode ser água. Água também, grande quantidade, faz mal também, se não tomar de acordo. Água também faz mal, se for o caso. Então, a gente está precisando. O médico, como ele, só se sentiu mal no estômago, para o remédio. Foi o que eu falei, cada caso é um caso, tem que ser tratado o paciente. Então, quando falo, agora estou batendo esse negócio de imunidade de rebanho. O que é isso? Não é imunidade de rebanho. é que essa grande quantidade de pessoas, a maior, a massa maior, é assintomática. Então, está adquirindo uma imunidade, ela teve contato com o vírus e está adquirindo a imunidade. É assintomática. A outra, que está sendo tratada, sendo indicada, tem tratamento também, já teve contato com o vírus. agora, aqueles que vão, que não foram tratados, que não foi usado, nada. Então, não é a salvação, isso existe. Isso que eu digo, se tem alguém tratando que me incide, também outro medicamento que eu vou usar, se é para fazer o bem para a pessoa. Agora, eu faço uma pergunta, quem tem, eu estou aqui do lado, com o protocolo do meu lado, se for o caso. uma pessoa que tenha o seu pai ou a sua mãe ou um netinho, foi feito o teste aqui, deu positivo. Todos nós, todos os senhores sabem o que acontece com a pessoa que passa para a segunda e terceira fase interna e que, infelizmente, vai ser intubada. Vocês sabem como é que é a morte de uma pessoa sufocada sem oxigênio. Então, se essa pessoa aqui, um parente, deu positivo, os senhores assinariam um documento não permitindo o tratamento imediato, vocês deixariam essa pessoa à mercê da sorte? Ou ela vai ser sintomática, ou vai ter sintomas leves, ou vai envolver para um hospital internar em Tubar e pedir a Deus que ela não venha falecer? Eu faço, eu me disponho, eu estou pronto para fazer o tratamento. a se assinar e que não permite, vamos esperar. É o que está acontecendo com a população. Então, senhor deputado, me desculpe, deputado, caro preso e meu colega, nós temos tido colegas nossos dando depoimentos antiéticos, depoimentos dizendo que a medicação faz mal, mas que eu digo, estão tratando, estão tentando, ou estão esperando acontecer daqui para frente. E população, não me entendo mal, a vacina foi, é e será sempre uma grande arma de proteção, de ajuda para a população, mas a vacina não cura. O que está fazendo bem, o que está fazendo, o resultado positivo, é esse tratamento imediato, é evitar que o vírus provoque aquela reação virulência inflamatória intravascular dentro dos vasos. Quando o paciente chega do hospital, ele chega com o pulmão comprometido, o ar não está entrando, então tem que ter aquela sorte que um pedacinho do pulmão está respirando, fica os colegas da unidade intensiva que são heróis, aí quando salvo um, dois, três ou quatro casos, solta-se balão, solta-se foguete, canta-se música nos corredores, porque realmente foram heróis. Tanto os médicos que trataram como o paciente foi um herói. Ele teve a sorte de ter entrado com um pedacinho do pulmão ainda respirando e o tempo que levaram contra a medicação e tudo, ele salvou. Então, está aqui a minha colaboração e não adianta fazer, colocar, colocar, acho que é no lado de tal, tal, tal município. Cada casa é um caso. Então, se lá não houve morte, vamos torcer que não haja. Meus parabéns se estão tratando, se não estão tratando com protocolo, é que a história, a população tem que saber que existe tratamento. Faz-se. Se quiser fazer, trata quem quer tratar. Então, eu acho que está aí. Falta essa vontade política administrativa para mostrar para o povo que ele tem direito a receber. Protocolo não foi o que fiz. Não foi a visa que fez o que fez. protocolo existe. Ministério da Saúde existe aqui em Santa Catarina, apenas não está institucionalizado, não está colocado à disposição da população no posto de saúde onde ela merece. Quem tem condições, temos exemplos aí, se tratar com especialistas, temos vários infranópolis especialistas, penílogos, tratando e usando tratamento precoce, que tenho certeza que vários deputados, senadores e outros pessoas foram se tratar com esse pessoal. Mas, na televisão, não faz efeito. Então, meus amigos, obrigado pela atenção. Ok. Vou continuar fazendo tratamento e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Agora, procure os outros municípios. Esqueça que tem um rastro queimado. Está provado, está mostrado esse efeito. Então, vai ter 51 cidades fazendo, milhares de médios tratando. E vamos torcer para que alguém tenha essa vontade política, administrativa, essa coragem de mostrar ao povo e contar ao povo o que está acontecendo e que ele está deixando de ser assistido. Está tendo de ter o direito dele por constituição. Tem que ser lutado, tem que ser tentado o que for possível. Ele não está sendo oferecido tratamento inicial, tratamento imediato. E o meu projeto está aqui. Testa e trata. Estou à disposição para quem quiser fazer. Não precisa nem usar meu nome. Mas é um projeto que existe e se fazer, me cobre. Faço isso. E me cobre que dois, três meses o que está sendo feito e qual foi o resultado. Aí vocês vão dizer se existe ou não existe uma proteção com tratamento na fase inicial para o paciente. que a população está alertada por isso. Obrigado a todos e muito pela atenção dispensada. Muito obrigado, doutor Armando, pela sua participação atendendo ao convite de estar presente nessa comissão. Muito obrigado por estar encerrado esta parte da reunião. Eu apenas, senhores deputados, nós temos então aquele projeto das lactantes. Eu peço a concordância de vossas excelências para deixarmos a reunião em aberto. é assim que ele chegar à comissão eu apresento o relatório e no início da tarde nós faríamos a apreciação. Pode ser assim, senhores deputados, senhora deputada. Ok, havendo a concordância então deixamos por hora suspensa a reunião em aberto e agradeço a todos os deputados e deputados tenham todos um bom dia. Havendo o fórum regimental declaro reaberta a presente reunião da Comissão de Saúde que havia sido suspensa para que possamos analisar possamos analisar então o projeto de lei que aportou essa comissão projeto de lei 181.02001 autoria deputada João Amin que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação. Avoquei o presente projeto de lei passo ao relatório presente projeto de lei foi apresentado a esta casa foi devidamente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Finanças vem agora para a Comissão de Saúde entendo ser importante e fundamental a inclusão das lactantes também no grupo prioritário estadual da vacinação lembro inclusive que o Senado através de projeto de lei do senador Jean Prats aprovou também em comissão esta inclusão e portanto exar o parecer favorável a aprovação do projeto de lei 0181.0 2021 este é o parecer está em discussão não havendo quem queira deputado Maurício gostaria de discutir pela aprovação acompanho o parecer de vossa excelência ok muito obrigado mais alguém para discutir não havendo mais discussão coloco em votação senhores deputados que aprovam permaneça como se encontra está aprovado fim da matéria da ordem do dia encerrado portanto todas as matérias que tivemos na presente reunião agradeço a presença dos senhores deputados senhoras deputadas está encerrada a presente reunião muito obrigado muito obrigado